Tu foi ali, foi no cantinho, deu uma fotinha, eu te pergunto, parceiro, usou camisinha, usou camisinha, usou camisinha, usou camisinha, as minas tá cheio de doença, na porra da bucetinha Na casa dos seus erros, usou camisinha, 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 usou camisinha Na porra da porcentinha parceiro As mina tá encheidinho na porra Tu foi ali, foi no cantinho, deu uma fotinha Eu te pergunto, você usou camisinha? Usou camisinha? Usou camisinha? As mina tá encheidinho na porra da porcentinha Na casa dos seus erros Usou camisinha? Usou camisinha? Usou camisinha? Tu foi aonde? Na casa dos seus erros As mina tá encheidinho na porra da porcentinha Usou camisinha? Usou camisinha? Usou camisinha? Usou camisinha? As mina tá encheidinho na porra da porcentinha parceiro Usou camisinha? 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 Us Uh-oh, uh-oh, uh-oh